Olá, hoje é segunda-feira, 15 de abril. E está no ar o Conexão TV Onisinos. No ano em que a editora Onisinos completa 20 anos de existência, vamos mostrar como é o trabalho realizado de edição e publicação dos livros. No estúdio tem uma entrevista sobre a campanha nacional de vacinação que inicia hoje em todo o país. Participe do programa pelo facebook.com.br TV Onisinos. E ainda você confere os detalhes do novo livro da escritora Simone Sauresi. O Conexão TV Onisinos está começando. Fique com a gente. No início de 2013, a editora Onisinos completou 20 anos de trabalho aqui na universidade. E durante todo esse tempo é responsável pela publicação de conteúdos produzidos pela comunidade acadêmica e de diferentes estilos literários. Antigamente, a editora funcionava como um núcleo para a produção de revistas. Hoje, o foco é voltado para a publicação de traduções e de material para a educação à distância, totalizando cerca de 60 títulos por ano. A editora Onisinos surgiu como uma demanda da própria universidade a partir do aumento de conteúdo acadêmico produzido por professores e alunos no início da década de 1990. Em 2013, esse trabalho completa 20 anos. Rosângela é uma das funcionárias mais antigas. Trabalha desde a abertura da editora e conhece cada etapa do processo de edição dos livros. Os livros em geral são livros técnico-científicos, são a grande parte de traduções que nós fazemos. E tem uma linha que é a linha de bolso, que são livros de assuntos gerais, assim, variados. E o livro nós fazemos todo ele, a parte é editorada, né? Aí vai para a gráfica, como nós não temos gráfica, vai terceirizado o trabalho da gráfica. E volta para nós para a distribuição e venda. Antes de ser fundada a editora, o espaço funcionava como um núcleo de divulgação e publicação de revistas especializadas em diferentes áreas do conhecimento. Mas, desde aquela época, muita coisa mudou. Hoje, a distribuição dos livros é uma das principais atividades da editora. Agora nós fazemos as vendas através do canal de distribuição de distribuidores em geral, no Brasil inteiro. Livrarias. Aqui no campus são feitas pelas livrarias que estão no campus. E em setembro do ano passado nós lançamos a editora virtual. E tem ainda o trabalho de tradução das obras. Quem explica melhor como funciona essa dinâmica é Carlos Gianotti. Ele foi diretor da editora de 1993 a 2006 e atualmente é diretor executivo. O livro pode ser indicado por alguém para ser traduzido, uma edição que foi feita no exterior e a gente adquire os direitos para publicar aqui. Ou o autor pode trazer o livro para a editora para encaminhar a publicação. Além das publicações já tradicionais, desde 2010 a editora Unisinos publica cerca de 30 títulos por semestre para os alunos dos cursos de educação à distância da universidade. Matheus faz parte da equipe responsável pela edição do material dedicado aos cursos de educação à distância. O trabalho exige uma série de cuidados e também um número maior de pessoas envolvidas. O principal da produção dos livros do EAD é a questão do prazo. A gente trabalha com livros, é uma produção diferenciada por ser sob uma demanda específica. A gente tem que mobilizar em função disso, a gente tem que mobilizar um efetivo de emprestadores de serviços, diagramadores, revisores, que vão fazer o trabalho, esse trabalho que é bastante diferenciado do resto da editora. Mas publicar uma obra não é tarefa fácil. Entre as funções desenvolvidas pela editora estão a revisão de texto, a diagramação, a escolha do projeto gráfico e a finalização de cada livro. Há sete anos, o pró-reitor acadêmico da Unicinos, padre Pedro Gomes, atua como diretor da editora. Hoje, a editora começou a trabalhar muito menos com publicações generalizadas daquilo que se produz aqui, mas em obras selecionadas, inclusive de traduções, que sejam obras que venham somar para a produção do conhecimento da editora. E além de proporcionar benefícios para os universitários, a editora Unicinos é um espaço para autores que levam conhecimento para a sala de aula, os professores. Muitas publicações surgem através de materiais reunidos durante as aulas. E esse é o caso do padre Guido de Garvenzel, que é professor de Química da Universidade, que está aqui no estúdio para falar sobre seus livros e também sobre a importância da editora Unicinos para o trabalho da academia. Olá, seja bem-vindo. Olá, padre Guido. Tudo bem? Padre Guido, o senhor tem várias obras publicadas aí pela editora Unicinos. Explica para a gente como é que se estabelece essa relação, então. Estas obras que escrevi são geralmente, ou fundamentalmente, em função das necessidades, às vezes, do aluno do curso em que estou ministrando as aulas. E quando deixei as quatro paredes da sala de aula para... porque 42 anos de Unicinos... Não é pouco tempo, né, professor? E é suficiente, eu acho que para alguém que se dedicou ao magistério, eu resolvi aproveitar o tempo para escrever algumas coisas que estavam na minha intenção, no meu objetivo de escrever. Uma vez que havia pouca bibliografia brasileira e português disponível aqui no Brasil. Então, já que o senhor comentou sobre essa necessidade, a gente já quer saber, então, como é que é esse retorno dos livros? Como é que esse material, ele realmente é absorvido aqui pela universidade e utilizado com os alunos? Alguns desses livros foram aproveitados diretamente como materiales didáticos, material de aula. Por exemplo, um livro que era praticamente aulas práticas que eu ministrava em sala de aula. E outro era mais do ponto de vista teórico, esse que foi lançado em maio do ano passado. Ele versava sobre carboidratos, nutracêuticos e ou prebióticos. Eu queria com esse livro mostrar que o carboidrato, o açúcar, em palavras mais simples, não é sempre o vilão da história. Porque muitas vezes se ouve, tem que deixar carboidrato, tem que omitir carboidrato na dieta, etc. Quando, na verdade, não é bem esse o caso. Justamente tem muitos carboidratos que são recomendados consumir porque fazem bem a saúde. Por exemplo, as fibras dietéticas. E temos vários tipos. E há também óleos sacarídeos, que não são digeríveis pelo trato gastrointestinal. E hoje, inclusive, estão surgindo fibras dietéticas que têm o apelo de serem antioxidantes. Portanto, além de serem fibras, ainda protegem contra radicais livres. Nesse caso desse livro, então, a vontade foi do senhor de escrever sobre esse trabalho e ofereceu ao editor Unicinos. Funciona também da mesma forma, ao contrário, ao editor Unicinos procurar o senhor para escrever algum trabalho? Foi através de um membro da direção que uma vez me pediu a tradução de um livro do alemão para o português. Isso faz mais anos aqui. Mas, de resto, sempre a iniciativa foi minha. E como é que o senhor vê a importância, Padre Guido, de ter um espaço como esse, então, para que esse conhecimento, ele seja multiplicado, seja disponibilizado, outras pessoas possam entrar em contato com uma pesquisa como essa? Em primeiro lugar, eu acho que o que a gente conhece ou aprendeu durante esses anos de trabalho na universidade não devem ser, digamos assim, guardados em cofre para a gente. Eu acho que os outros têm direito também de saber. Embora a área em que escrevo e na qual escrevo não seja uma área de fazer negócios com livros, que é uma área científica e que, portanto, tem um leitorado reduzido. E isso dificulta um pouco o trabalho de edição, encarece muito o livro e assim por diante. Se fosse um escritor que nem Paulo Coelho, escreve um romancezinho, talvez tenha dito mal romancezinho, mas um romance, logo na primeira edição sai 30, 40 mil exemplares. Agora, um livro de científico... Até porque é outro tipo de público também, tem essa diferenciação. Aí saem algumas centenas, talvez milhares. Então, tem essa dificuldade de produzir nessa área. Mas que bom que existe um espaço como o Editora Unicinos também, que abre as portas, então, para esse tipo de obra. A gente tem os contatos para quem quiser outras informações, né, Rodrigo? Isso, quem quiser os trabalhos, o professor Guido, por exemplo, pode procurar aqui na Biblioteca da Unicinos ou na Livraria Cultural. O telefone da Livraria é 3590-4888. E mais informações também sobre o trabalho desenvolvido pela Editora Unicinos, basta acessar edunicinos, edunicinos.com.br. É isso aí. Bom, Padre Guido, muito obrigada pela presença do senhor. Bom trabalho e até a próxima. Muito obrigado. Obrigada. E a seguir, tem um bate-papo com a escritora Simone Sauresi, que acaba de lançar um novo livro. O Nala Diga faz parte da saga Os Sois da América. Os detalhes em seguida, nós já voltamos. E aí E aí